O trabalho dos agentes de endemias continua nesse período. Em Pato Branco, são 39 agentes que percorrem os bairros da cidade visitando residências e estabelecimentos comerciais. A preocupação é uma só, encontrar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, que entre outras doenças, transmite a dengue. O João fez questão de receber a agente na sua casa. Já entendeu que nesse momento precisa estar atento para prevenir duas doenças, o coronavírus e a dengue. Não adianta, talvez, você usar uma máscara e se cuidar do coronavírus e você ter uma coisa que é o tal do mosquito que está matando gente. E tem gente que não tem cuidado com isso. Aí não adianta. Você defende de um lado e mora do outro. Atualmente, o Pato Branco tem 75 casos confirmados de dengue. Semanalmente, a Vigilância Epidemiológica emite um informativo com dados sobre a situação no município. Dos casos confirmados, 63% são autóctones e 12% importados. 48 pessoas foram infectadas no distrito de Novespero, São Roque do Chopin, 15 na cidade de Pato Branco e o restante em outras regiões. Nesta imagem, é possível visualizar onde as transmissões ocorreram. Foram infectados 38 homens e 37 mulheres. Sobre a faixa etária, 23,6% são crianças, 79,5% adolescentes, 95,4% adultos e 86,4% idosos. O relatório também apresenta quais são os depósitos potenciais criadouros do mosquito. E as calhas e lajes estão em primeiro lugar. Quando nós temos 299 casos para cada 100 mil habitantes, nós classificamos como epidemia. Então, uma situação dessa, nós até poderíamos considerar bastante importante no distrito São Roque do Chopin. No município, de uma forma geral, se nós for considerar esses números, não seria tão preocupante. Mas no distrito São Roque do Chopin, realmente foi dado um susto bastante grande. As ocorrências lá reduziram, faz algumas semanas já que pararam de ocorrer. Com temperaturas mais altas, ideais para que os ovos do mosquito eclodam, todo cuidado se faz necessário. É importante que a partir desse momento, nós começamos a pensar como vai ser a partir de outubro. Porque nós precisamos criar o hábito de cuidar dos depósitos. E isso a população, infelizmente, ainda não tem. No Paraná, a situação da dengue assusta. São mais de 130 mil casos confirmados. 111 pessoas morreram em decorrência da dengue aqui no estado. No Brasil, são mais de 203 mil casos confirmados de dengue.